Olá estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual o nosso objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é calcular e resolver operações de potenciação com os números reais. Potenciação, ela é considerada a quinta operação matemática. A gente tem quatro operações que são conhecidas como fundamental, que é adição, subtração, multiplicação e divisão e temos uma quinta operação que é a potenciação. Para a gente poder falar de potenciação, a gente precisa lembrar que, por exemplo, a multiplicação, ela é o que da adição? A multiplicação eu posso escrever como uma soma de parcelas iguais. Então é uma forma reduzida, uma forma simplificada de eu escrever uma adição, certo? De parcelas iguais. E a potenciação, ela tem ligação direta com a multiplicação. Então se eu tenho uma multiplicação de vários fatores iguais, eu posso resumir essa escrita usando a potenciação. Sabiam então que a multiplicação de fatores iguais podem ser escritos na forma de potenciação? É isso que a prof acabou de explicar. Então se eu tenho lá, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes o fator 3 sendo repetido. Então ele pode ser escrito numa forma de potenciação. E como é que a gente escreve? Tem um número que vai, que é referente à base, um número referente ao expoente e o resultado é chamado de potenciação. Então nessa potenciação aqui, o que que a gente tem? A base determina os fatores. Então olha o exemplo aqui ó, 2 ao cubo. O 2 está no lugar da base. Então ele determina os fatores, os fatores que serão repetidos. O 3, que é o expoente, determina a quantidade que esses fatores vão ser repetidos. Então se tem o 3 aqui ó, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, ó. 3 vezes o mesmo fator 2, certo? E o resultado, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, é a minha potência, que é o resultado dessa multiplicação, tá bom? Então assim a gente tem a organização da potenciação, desta quinta operação matemática. Vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que existem números que são chamados números quadrados perfeitos. Por que que eles são chamados de números quadrados perfeitos? Porque eles são números que eu consigo formar quadrados mesmo, aquela figura geométrica. E qual é a característica da figura geométrica chamada quadrado? Ele é um quadrilátero, ou seja, ele tem quatro lados, mas quatro lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, por exemplo, o número 1, ele é um quadrado perfeito porque eu consigo fazer um quadradinho de 1 por 1, certo? Uma unidade por uma unidade. O 4 é quadrado perfeito porque eu consigo fazer um quadradinho de 2 por 2 de lado, certo? Então 1 é quadrado perfeito, 4 é quadrado perfeito. Qual seria o próximo quadrado perfeito? Ah, professora, é só eu pensar assim, uma vez 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então 1, 2, o próximo seria o quê? 3 vezes 3 que é 9, ou seja, eu consigo fazer um quadrado de 3 por 3 de lado que resulta numa área 9, certo? Então 9 é quadrado perfeito. Diante disso, vamos fazer um pensamento bem rapidinho aí, ó. Preencha com F para falso e com V para verdadeiro. 100 é um número quadrado perfeito? 10 é um número quadrado perfeito? 1.000 é um número quadrado perfeito? E 10.000 é um número quadrado perfeito? Tentem usar o raciocínio se a gente consegue fazer os quadrados de lado, né? Por exemplo, se eu consigo fazer um por um, dois por dois, qual desses aqui é quadrado perfeito ou não? Vamos lá, tempo para vocês e a gente já volta. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Qual é quadrado perfeito? Eu tenho que descobrir um número que vezes ele mesmo dá 100. Bom, professor, eu sei que 10 vezes 10 dá 100. Muito bem, então 10² é igual a 100. Então 100 é um quadrado perfeito, porque eu consigo fazer um quadrado de 10 por 10, certo? Então, verdadeiro. Mas e só o 10? Eu tenho algum valor que vezes ele mesmo vai dar 10? Ou seja, algum valor que ao quadrado dá 10? Vamos pensar. A gente já sabe que 3² dá 9, que foi o exemplo que a gente usou, quando a gente foi falar de quadrados perfeitos. E quanto que ficaria 4²? Vai dar 16, porque 4 vezes 4 dá 16. Passa do 10. Então o 10 não é quadrado perfeito. Então observem só. Olha uma dica que a prof vai dar. O 100 tem quantos zeros? Tem 2. 2 é quantidade par ou quantidade ímpar de zeros? Quantidade par. O 10 tem um zero apenas. É quantidade par ou é quantidade ímpar? Quantidade ímpar. Então quando a gente tem as potências de 10 com quantidades pares de zeros, eu tenho quadrados perfeitos. Quando eu tenho quantidades ímpares de zeros, eu não tenho quadrado perfeito, porque eu não consigo encontrar nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 10, vai dar 10 ou dar 1.000, né? Porque o 1.000 tem 3 zeros aqui. Por quê? Quando a gente faz a multiplicação por 10, ele acontece o quê? Eu junto zeros, né? Eu faço a conta como se não tivesse o zero e daí junto zeros. Então se eu tenho que estar ao quadrado e eu tenho 10 vezes 10, ou seja, um zero com um zero vai dar dois zeros. O próximo seria o quê? Eu pôr mais dois zeros aqui, que daria o 10.000. Então o 1.000 é quantidade ímpar de zero, não é quadrado perfeito. E o 10.000 é, porque é como se eu fizesse o quê? 100 vezes 100, certo? Então é quadrado perfeito. Tudo bem? Muito bem. Diante disso, aonde mais a gente encontra no nosso cotidiano a ideia de potenciação? Então a ideia de potenciação a gente encontra onde? Na transmissão, por exemplo, da Covid-19, na proliferação de bactérias, em outras doenças, né? Isso é uma ideia de potenciação, certo? Um contaminado contagia três. Cada um desses contagia mais três. Então vai ficar nove. Cada um contagia mais três. Ou seja, a gente está num crescimento chamado de exponencial. Por que que esse crescimento é exponencial? Porque vem da potenciação, do expoente, não é? Muito bem. Então olha lá. No primeiro dia, uma pessoa. No segundo dia, três pessoas. No terceiro dia, nove pessoas. E assim sucessivamente. O que que vai acontecer? Observe esse quadro aqui, ó. Quantas pessoas estariam infectadas no décimo dia? Vamos prestar atenção aqui, ó. Primeiro dia, uma pessoa. No segundo dia, três pessoas. Eu consigo escrever esse três com fatores iguais? Hum, vamos pensar. Acho que não. Acho que é só o três, né? Porque três é três. Então é como se fosse três elevado a um, porque eu tenho um fator três. Nove. Três vezes três. Então vai acontecer o quê? Consigo escrever com dois fatores três. Então vai ficar três ao quadrado. Então observa lá. Terceiro dia, expoente, dois. Quarto dia, expoente, três. Como que ficaria no décimo dia? Qual o expoente que ficaria? E quantas pessoas estariam infectadas no décimo dia? Tempo pra vocês e a gente já volta. E aí 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 A gente tem uma relação entre o número do dia e o expoente e o expoente Qual é essa relação? No segundo dia O expoente é o expoente é 1 Então é como se eu fizesse 2 menos 1 No terceiro dia No terceiro dia O expoente é 2 Então é como se eu fizesse 3 menos 1 No quarto dia O expoente é 3 4 menos 1 Então no décimo dia O expoente ficaria o quê? 9 Que é como se fosse o 10 Calculando isso Eu vou ter o quê? 3 vezes 3 Ou seja 3 fatores novos 9 9 fatores 3 Dá quase um trava-língua aqui da prof E o que eu posso fazer? Eu preciso ir fazendo assim 3 vezes 3 9 27 27 3 vezes 3 9 9 vezes 3 27 27 vezes 3 Vai me dar muito trabalho Então é mais fácil eu pensar assim Cada dupla de 3 Vira 9 Não é verdade? E aí sobra 1 Porque eu tenho quantidade ímpar de fatores Cada dupla de 9 Dá 81 Porque 9 vezes 9 é 81 Ainda sobra ali o 3 Então agora fica mais fácil Eu fazer o 81 vezes 81 E depois multiplicar por 3 Então no décimo dia A gente tem uma potência Do 3 elevado à nona potência Ou 3 elevado a 9 E que o valor dá 19.683 Bastante gente, né? Por isso que a gente precisa se cuidar Bastante com relação à nossa saúde Muito bem Olha esse problema Eu tenho uma árvore genealógica aqui E diz aqui Os bisavós de Gabriela estão todos vivos Quantos são eles? Tempo pra vocês Mas a prof quer lançar um desafio junto aqui Além de escrever quantos são Tenta escrever uma potência Já voltamos Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, resolveram? Bom, se eu olhar na figurinha, fica fácil, não fica? Eu tenho oito bisavós, certo? Mas como que eu poderia escrever isso numa forma de potência? Olha lá, eu tenho a Gabriela, da Gabriela eu tenho os dois pais dela, certo? Cada pai tem os seus referentes pais e cada, que são os avós da Gabriela. E cada avó da Gabriela tem os seus referentes pais, que são os bisavós da Gabriela. Então, o que a gente vai ter? Nessa primeira linhagem aqui, a gente vai ter o 2 elevado a 1, que vai dar 2. Na segunda, a gente vai ter quatro pessoas, que é a mesma coisa que o 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Na terceira aqui, a gente vai ter o quê? 2 elevado ao cubo, que vai dar 8 pessoas, certo? Então, aqui está a resposta. Eu tenho oito bisavós e se eu fosse escrever na forma de uma potência, seria 2 elevado ao cubo. Porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, certo? Muito bem, e aqui, para continuar a figura, cada bolinha marrom será ligada a duas bolinhas roxas. Quantas serão as bolinhas roxas? Então, olha lá, cada bolinha é sempre ligada a duas. Cada bolinha é ligada a duas. Então, cada bolinha roxa aqui vai ser ligada a mais duas bolinhas roxas. Quantas bolinhas roxas a gente vai ter ali naquela árvore? Tempo e a gente já volta. 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 E aí, pessoal? O que aconteceu? Aqui nesse caso, diferente dos bisavós e diferente lá da transmissão da Covid, a gente já inicia com duas bolinhas, certo? Então, aqui, a gente já na primeira linha aqui, a gente já inicia com as duas bolinhas. Então, o meu expoente vai ser igual à quantidade da linha. Então, eu tenho aqui na primeira vez duas bolinhas. Na segunda vez, eu tenho quatro bolinhas. Dois ao quadrado na segunda vez. Na terceira vez, eu tenho dois elevado ao cubo, que vai dar oito. Muito bem. Então, eu preciso ir fazendo isso um por um? Não. Eu só vou olhar aqui. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas. Então, quando a gente chegar... Olha lá, que a professora colocou. Quando a gente chegar na sexta linha, que é a linha dos roxos, não é? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Eu vou calcular o dois elevado à sexta. Como que fica o dois elevado à sexta? Duas vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Posso ir fazendo? Fica facinho, porque a tabuada do dois é facinha, né? Duas vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Vezes dois, trinta e dois. Vezes dois, sessenta e quatro. Mas, eu sei que dois ao cubo é quanto? É oito. Então, eu posso fazer os grupinhos de dois ao cubo, ó. Dois ao cubo, vezes dois ao cubo. É como se fosse oito vezes oito, que dá o sessenta e quatro. Beleza? Muito bem. Problema três. Olha a fofoca. Na segunda-feira, dez pessoas ficaram sabendo de uma notícia. Na terça, cada pessoa contou a notícia para outras dez. E estas, na quarta, contaram cada qual para outras dez. Nenhuma dessas pessoas sabiam da notícia antes. Seguindo o padrão, quantas pessoas saberiam da notícia após uma semana? Lembrar que uma semana são sete dias. Então, depois de sete dias, quantas pessoas vão saber da notícia? Um tempo para vocês e a gente já volta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fizeram? Esse aqui é igual a ideia das bolinhas. A gente já começa com 10 pessoas, né? Na segunda-feira, 10 pessoas. Então, no primeiro dia, 10 elevado a 1. Se são 7 dias, então uma semana são 7 dias, então eu vou fazer o cálculo de 10 elevado a 7. E observe o padrão, ó. Se é o quadrado, 2 zeros. Se é o cubo, 3 zeros. Se é a sétima, vai ser quanto? Vão ser 7 zeros. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Com isso, a gente finaliza a nossa aula falando o quê? Que resolvemos situações, problemas envolvendo a potenciação. Espero que tenham gostado e um até breve.